O que que tu faz pra suprir essa sua saudade de contato aí no fim de semana? Tu sai bastante, viaja? O que que tu curte fazer? Eu adoro, adoro, adoro ir pro bar. Adoro ir pro bar. Não, brincadeira. De fim de semana eu tento não ficar em casa, cara. É claro que não dá pra conciliar, porque assim, a Bru, ela é enfermeira, então ela trabalha um dia sim, um dia não. Ela não tem folgas fixas, é um dia sim, um dia não. Então, caso que às vezes ela folga de sexta-feira em casa, é onde a gente sai. Eu sei que nesse sábado ela vai trabalhar, então provavelmente eu vou ter que ficar em casa também. Então é nessa situação. Mas eu tento sair bastante. Poxa, a gente tem bastante colega aqui. Felizmente, antes de eu mudar, como eu tava contando mais cedo pra você, eu era de Hortolândia, eu vim pra Campinas, a gente já tinha bastante amigo aqui em Campinas, então a gente se reúne e tal, é bem tranquilo essa parte, né? Sim. E, nossa, cara, às vezes eu vou nos lugares e o pessoal pergunta, como é que tá o canal? Falei assim, nossa, não, vamos falar disso. Você não quer, cara, entendeu? Tipo, é ter um momento ali pra falar de qualquer coisa. Qualquer coisa, menos do canal. Ou JPEGs, enfim. Como eu falei, eu acho que qualquer criador de conteúdo tem essa pilha. Algumas pessoas não vão entender, igual você falou, às vezes é o trabalho dos sonhos pra muita gente, mas backstage, cara, ali só tu sabe o que acontece, entendeu? Ou quão chato pode se tornar, às vezes, o ambiente. Sim, sim, total. É, realmente. Então, pra você que gostava de sair, os últimos anos aí foi difícil com questão da pandemia, como é que foi a relação aí com o seu trabalho? Foi muito complicado. Porque, igual eu falei, tava fora... Isso assim, eu acho que em 2019 era mais tranquilo, o APEGs ainda tava crescendo, embora algumas pessoas acreditam que não, mas acho que o boom dele mesmo foi final de 2019. Então, foi onde eu decidi parar com as aulas. Quando eu parei com as aulas, eu parei de ter contato com mais pessoas, ter contato com os meus alunos, o bate-papo. Uma coisa que acontecia também é, finalizava a aula, e o aluno ficava ali comigo meia hora, quarenta minutos, batendo papo sobre nada, nada com nada, entendeu? Jogando a conversa fora. E isso eu senti muita falta. Quando eu tive que fazer uma escolha entre o meu canal ou continuar dando aula, eu perdi os alunos, obviamente, porque eu não tava mais dando aula, e aí entrou a pandemia. E aí foi onde piorou tudo, né? Porque aí você não podia sair, lockdown, poxa, complicou demais. E seus alunos sabiam do seu canal? Eles te assistiam? Não, não, não sabia. Não sabia. Isso aí é uma coisa que eu guardava muito, muito bem. Ainda chegou um aluno e falou assim, pô, parece o Winchester. Até porque, como eu falei, cara, o meu era muito mais empresarial. Então, por exemplo, eu fechava com bastante empresa. Eu cheguei a dar aula pra funcionário da Motorola, pra IBM, principalmente pra IBM. O pessoal da IBM fechava um pacote lá comigo, semestral, pagava uma quantia. O pessoal saía da empresa e ia lá pra ter aula comigo, né? Que legal. Com a minha irmã, é. Então, era... Essa parte dos alunos era muito séria, né? Mas tinha os alunos mais... Mais... Mais largados, vamos dizer assim, o pessoal que era meu e da minha irmã mesmo, bairrista, vamos dizer, que era mais tranquilo. Mas mesmo assim, pra essa galera, eu não falava que eu jogava, nem nada, entendeu? Eu não curtia misturar. Até porque, o que acontecia? O meu canal, até então, até 2019, eu tinha como hobby, né? A minha profissão, eu fui professor por muito tempo, mas eu sempre vi o meu canal como hobby. E eu nunca imaginei, cara, nunca imaginei que ia ter a proporção, ia tomar a proporção que tomou. Um dia eu ia viver de, tipo, criar vídeo. É muito legal, tipo, ter esse seu comprometimento, mas, nossa, nunca passou pela minha cabeça. Então, desde o início, foi um hobby, tu já jogava COD? Foi um hobby, foi um hobby. E decidiu criar de COD, o canal de COD. Sim, eu decidi fazer algo, os meus primeiros vídeos de COD eram, assim, coisa de moleque mesmo, né? Porque era partida boa, pegando Moab, lá, lá, lá. E aí, galera, mais um Moab pra vocês, mais um Nuke pra vocês, lá, 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 e postava, entendeu? Nessa época eu tinha 21, 22 anos, mais ou menos. Focado em gameplay, né? Não era um conteúdo. Focado na gameplay descontraída, só que, assim, ninguém assistia, né? E, pô, aí foi tomando a proporção que tomou.